Opa, e aí, bom? Bom, no último vídeo a gente conseguiu selar a Kukou e a Saekin no Guia do Amazô E nesse vídeo aqui vai ser a biju mais difícil de selar, eu acho Que no caso é a Chomei E vai ser um trampinho selar ela, já que ela fica voando Pelo que a galera falou que ela é mais difícil de selar Um cara comentou sobre usar essa técnica de prisão aqui Pra, tipo, fazer uma casa em volta dela e não deixar ela voar Eu acho que até que seria uma boa ideia Mas eu tô com um pouco de preguiça de upar até o 1000 ali É bem chatinho ficar coletando XP depois Então, né, quem sabe Quem sabe depois eu não pegue up esse negócio aqui Mas bora na marra mesmo e seja o que Deus quiser Uma coisa que eu fiz foi alterar o mod do mapa de gravar aqui Que no caso da série Eu tô com o mod atualizado, só que com uma versão diferente Um cara chamado Core Legends lá Que eu comentei sobre ele ter mudado o Guedo lá pra ser mais rápido Passou pra mim esse mod aqui Que no caso ele modificou E ele basicamente diminuiu o tempo de selamento do Guedo Então eu vou começar a ele usar aqui no mod da série mesmo E já coloquei isso aqui na pasta de mod da centralização do mod Queria agradecer ele aqui porque vai poupar um esforço do caramba Já que demora muito antes lá pra selar biju Então só agradecer ele mesmo Uma coisa também que ele falou É que ele achou um bug no mod beta E basicamente não tá aparecendo ali O on e off no jutsu do body replacente Mas ontem eu tava dando uma olhada E eu percebi que não é só no coisa do body replacente É também no... Qualquer coisa eu acho que tem o negócio de ativar um ou off Tipo aqui no chakra flow Só aparece o contador de um Mas olha lá no mapa Ativa e desativa Resumindo O body replacente tá funcionando Só que não tá mostrando que tá funcionando Entendeu? Mas ele funciona Você só tem que achar quando ele vai usar ou não Mas basicamente é isso Bom Bora começar então A gente tem que ir caçar Tchomei hoje E ela fica lá pro outro lado Bom, então bora lá caçar Tchomei Ela fica desse lado aqui Vai ser um pouquinho de trampo eu pegar ela Eu não sei se eu vou conseguir pegar duas biju nesse vídeo ou não Por conta de ser mais rápido o guia do hogar Eu acho que eu vou conseguir pegar duas Eu acho pelo menos E deve ser só sobre a kurama lá pro vídeo Pro próximo vídeo E no próximo vai ser as 10 caudas E depois disso eu acho que vai acabar a série Não tem muito mais o que fazer Eu poderia pegar tudo aqui do mod Tipo, quer ver? Pegar e completar todas essas conquistas aqui Eu não sei nem uma biju na série então, né? Resumindo Se eu fosse completar tudo isso aqui Eu teria que pegar a espada do Daruia ainda A Shikin do Jiraya O Giant Folding da Atemari O Kubikiri Boucho Todas as espadas do set espada aqui da Neville no caso Mas é isso Ah, uma coisa sobre a atualização do mapa Eu já tô quase acabando a missão do Pain Eu acho que esse pau eu já acabei Quem sabe eu não poste um vídeo de spoilers aí de como tá Porque eu ainda Eu não falei pra todo mundo ainda No caso não falei pra ninguém ainda Mas eu vou adicionar Kaguya no próximo update No caso na próxima update desse mapa aqui Aqui tá vindo já Vou adicionar Kaguya E infelizmente vai ter o Kikeimura no mapa Esse aqui no caso No caso pra pegar o Kikeimura É só você comer o fruto de chakra Tendo o Hinesharingan Eu pensei Ah, já tem o Hinesharingan aqui roubado Então por que não adicionar o Kikeimura também, né Mas basicamente é isso Então quem tiver sorte vai matar Kaguya E vai pegar o fruto de chakra É isso Boa sorte aí Tá Bora começar aqui então Deixa eu ativar o Susanoo Beleza, ela spawnou aqui Bora completar E tá lá Caraca, o barulho que esse negócio faz O besouro Tá, bora tentar aqui Agora eu tô na Dessertion May É um besouro Uma moto Uma motosserra também E eu acabei matando ela aqui sem querer Mas olha, ela é bonitona, cara Olha isso As bijus desse mod aqui É muito bonita, cara Sim mesmo Não tem como falar que não é bonita não É muito padrão Minecraft Tipo, não tira a essência do Minecraft quadrado E é muito bonita ao mesmo tempo Seria da hora, sei lá Dessertion May Tipo, sei lá Ela em mim Sem ser no Guido Porque ela voa Seria bem interessante Não é isso, né Bora logo É só pegar ela aqui Vamos lá, ela spawnou de novo Deixa eu fazer uma coisa aqui Vou fazer uma coisa que um cara comentou aqui Que é usar o Ah, eu não tenho oito portões ainda Mas não importa, tá Deixa eu fazer isso aqui, ó Animal preta Naraka Invoco Naraka Se bem que eu acho que eu nem vou morrer ainda Com esse portão que eu vou ativar aqui Agora a gente pega o lado da Maintain Chance Pronto, mantendo isso aqui Deixa eu ativar isso aqui agora Nossa caralho, deixa eu me ler um pouco o áudio disso aqui Pronto, eu desativei o criatório azul-x porque Meu Deus Pronto, o sétimo portão Acho que eu fiz uma cagada Tá, mantenho ela aqui Não sei se eu ativo o celular activation Acho que eu vou ativar Agora a gente tem que usar o Rinnegan É, deu errado aqui A gente comei e vou lá pra casa do caramba E eu usei o Ghidorah assim Ghidorah não É, o Ghidorah também Tecnicamente Putz, e agora como que eu buscar ela lá embaixo? Lá em cima Na real não sei se ela morreu já Ou... Deixa eu testar aqui Pô, deixa eu te falar que eu acho que ela realmente só morreu mesmo Beleza Pior que eu tô molendo, cara Deixa eu pegar isso aqui, ó Cadê? Cadê? Cadê o Rode? Vai ter morado Nossa, vai demorar muito pra passar isso aqui ainda Será que se eu usar isso aqui ou não me cura? Ah, me tirou a lerdeza Me tirou ou não? Ah, tirei Tá Vou aproveitar então e ir lá dormir Beleza, vamos ver se dá pra spawnar uma foa aqui de novo No caso do Chomei Vou tirar isso aqui Colocar um pouco mais perto aqui Não sei se eu matei o Chomei ou se ela só literalmente sumiu, viu? Ah, realmente eu matei ela Pode fazer o seguinte Ué, o bicho tá saindo embora Vou atacar uma Duas Vai disso aqui Pode ativar o Rinder Gun A gente ativa isso aqui agora Ah não, isso aqui não Isso aqui Tô com o Solar Activation Deixa eu ver Isso aqui então A gente pega o Damantine Chains Taca nela Bate, 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 bate A gente desativa o portão A gente vem aqui Dá um healing na gente A gente vai Joga pro 9.1 Drogons Sobe no guido GG rapaz Agora tá saindo muito mais rápido Aí isso Nossa, que beleza E a gente conseguiu fazer um planinho bom aqui De segurar ela com Damantine Chains aqui Foi de boa Agora não vou nem cortar o vídeo mais Tipo, não precisa parar de gravar mais Eu acho Vai ser tipo uns 3 minutos a mais Eu acho Ou 4 Mas é só esperar um pouquinho aqui E já vai Bom Tá quase terminando aqui Esse mod aí alterado Ajudou muito Olha aí só a velocidade Que tá fazendo Nossa, GG Cara Muito bom isso Eu não sei se eu gasto Esse aqui pra dar uma olhada Mas é certeza que ela vai tá lá no guido Então nem precisa olhar É, então né Bom Acho que não deu muito tempo de vídeo O que que dá pra gente fazer aqui Hum Bora tentar Caçar algumas espadas Bora lá derrotar o Jirai Talvez O Jirai É o Jirai Bora lá derrotar o Jirai Ou Dá pra gente ir lá na Vila da Neva É, bora lá na Vila da Neva Tem o que que fazer então Só bora lá na Vila da Neva Tentar pegar todas as espadas Eu ia pegar o Gil Que é a Kurama Eu ia pegar o Gil Que nesse vídeo aqui Mas acho que não vou pegar não Eu acho que eu vou Deixar o Gil Que é a Kurama Por último E é isso Daí Finalmente vai vir Os 10 caudas E finalmente A gente vai conseguir Terminar esse mapa aqui Pela primeira vez Eu sempre tentava começar Uma série nesse mapa aqui Sempre dava errado Se não me engano É, aqui tem já um Cara das espadas Que no caso é o Genin Deixa eu dizer Se eu tiver isso aqui Puxa ele aqui Já morreu Tô pensando em dar uma Bufada na vida Desses bichos Será que é uma boa Tipo, é muito roubado Esse negócio aqui Tipo, principalmente Em NPC forte Pra pegar as coisas Tá ligado Tipo, Toneri Hashirama É, Hashirama Se bem que o Hashirama Já tem 10 mil de vida Acho que seria interessante Colocar tipo Um 5k Pelo menos em alguns NPCs 6k por aí Vendendo desse nível Tá ligado Que nem o Might of God Eu tenho certeza Que eu vou ter que dar uma Pupada nele Porque o 8x3 é realmente Muito forte Eu tô pensando em dar uma Modificada em todos os NPCs Tipo, sei lá Depois eu vejo isso aí Vem a Kato também Opa, pegamos a Kiba Cadê? É porque a Kiba Ué Tá errado isso aí, viu Por algum motivo A gente pegou a Kiba Blades Mas ela Foi puxada Pelo negócio Isso que eu não entendi Até que agora Realmente tá puxando Isso aí Não faz sentido Esse é o problema Beleza Tá bora lá no Gini Agora Não, na real Vamos ali No cara da Noibar Tem que ficar bem Percelado aqui Perde Eu também Opa, peguei uma Cabotória Eu só não entendi O porquê Aquela hora A Kiba Blades Foi puxada Será que eu fiz Alguma coisa errada Na conquista desse aqui Vou aproveitar Que eu tô mexendo Lá pra ele Depois eu vou dar Uma olhada Nisso aí Vou coletar O Chikamaru Acho que a espada Do Orochimaru É a mais forte Do mod Fora o Kaku Ju No caso Bora fazer o seguinte Bora aprender O Jutsu novo Que é o Jutsu de Sombras Que eu acho que vai ser interessante O Jutsu do Shikamaru Deixa eu dormir Bora lá Enfrentar o Shikamaru Só vim Pegar a Quest Com ele Calma aí Pegar a Quest E Mata ele Dois Tapinha Morreu já Se não me engano Ele vai entrar aqui Na parte do Yin Eu acho que é do Yin Beleza Completa Pegue o Scroll Aí entrou na parte do Yin Pô, 500 Pô, pode tentar O Pair aqui Precisa de Pô, precisa de 1,50 E beleza Vamos testar aqui Que da hora galera Olha isso Se tipo em um negócio De PVP O cara pega O cara vem Poo Pegou em você Olha lá Você é controlado Não tem o que fazer O problema é que não tem como bater Tipo se você bater O cara vai bater em você É E o cara não tá uma dano Infelizmente é isso Mas dá pra tu vir aqui Fazer isso aqui Colocar ele em um Genjutsu Coloca no Genjutsu Desativa E dá pra fazer isso aí Basicamente é isso É uma das ideias Acho que Agora eu só vou ali Formar 200 de XP Rapidinho E vou ali E vou parar o vídeo aqui No próximo episódio A gente tentar pegar o O Gil Que é a Kuroma E finalmente Vamos chegar no Hine Sharingan Beleza Falta pouco aqui Pra pegar nível 200 De novo Eu te garanto Que na próxima atualização Vai ser muito fácil Pegar XP Com a missão do Pain E vai ser bem mais fácil Também pra Ninja XP Bom Na próxima atualização Vai ser bem mais fácil Faz as coisas Tipo O Pain vai lá Tem o Reward de sua escolha Tem como você pegar Tipo 10 Dessas estrelinhas aqui 10 não 9 Dessas estrelas E Ou você escolhe Pegar esse aqui também Você que sabe Vai ter uma opção Pra você escolher E basicamente Vai ser Funcionar assim Mas basicamente é isso Esse vídeo aqui Foi só pra Sei lá A Chomei E a gente conseguiu Pegar o Jutsuki Do Shikamaru Mas é isso Então bom Esse foi o vídeo Espero que tenha gostado E falou 30ô 37ô V 35ô 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 36ô 37ô Tchau.